A barragem da Prainha começou a ser construída hoje em uma área de 98 hectares que fica 5 quilômetros acima da estação de captação de água da Codal, no rio Uberaba. O objetivo é armazenar aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos de água, o que deve garantir o abastecimento da cidade pelos próximos 20 anos. Nós temos água sobrando no rio Uberaba 12 vezes mais do que a gente precisa na temporada da chuva, ou seja, nos meses de janeiro, fevereiro, março, nós temos muita água que vai embora. Agora, em compensação, nos meses de agosto, setembro, às vezes a gente quase que falta água do rio Uberaba. Essa reserva de 2 milhões de metros cúbicos, ela permite, na verdade, a gente ficar 2 meses inteiros sem nenhum tipo de captação, ou seja, ele é um pulmão extremamente suficiente para a gente aproveitar e passar a nossa temporada de seca, que nunca é mais do que 2 meses e meio, com uma certa tranquilidade. O início das obras estava marcado para agosto, mas foi suspenso depois de uma decisão judicial que acatou o pedido de uma das empresas que participaram do processo de licitação. Os representantes da Codal entraram com o recurso e a liminar foi derrubada. Com a barragem, a expectativa é a de não precisar mais fazer a transposição do rio Claro em épocas de seca, como aconteceu recentemente. A vazão do rio Uberaba baixou e trouxe preocupação aos moradores da cidade. As máquinas já começaram a terraplenagem. De acordo com a companhia de abastecimento, toda a área verde retirada do local será reposta, cumprindo as normas ambientais. O custo total da obra é de R$ 19.397.000,00 e os recursos vêm do governo federal. A expectativa é que a barragem da Prainha fique pronta no final de 2021. Nós vamos, no período da seca crítica, diminuir o bombeamento do rio Claro. Se a cidade crescer, evidentemente, isso é uma compensação. Mas em níveis de hoje, fazendo um corte na data de hoje, significa menos bombeamento, então mais economia de energia para a nossa cidade.